Aí, velho, olha o que é as coisas, né? Abracei esse mano aqui pra gente tirar as fotos, ouvir desse carro, pô, cara, a coisa mais... Aí ele pegou, me deu, me deu de presente, tá me dando de presente. E ele falou assim, abracei você, aí ele falou assim, meu, você é o Elvis. E ele mostrou lá em Beverly Hills. Em Beverly Hills, eu tava dirigindo um carro de vestido e nas minhas fantasias, quando a gente brinca em várias fantasias. Viva a vida, hein? Não usa droga, ele tá com um projeto aí, animal, pra ajudar você motoqueiro, você motoboy, você motociclista, tá? É isso. Que é humilhado aí, agora tem a sua chance de mudar o Brasil, nós vamos mudar o Brasil com o nosso irmão aqui. Obrigado, meu irmão. Vinci, obrigado, obrigado pelo presente, eu vou guardar no fundo do meu coração. E você tá com o meu contador, vamos falar mais. Deus te abençoe. Valeu, obrigado. Deus te abençoe. Valeu.